Nós recebemos informações de que esse suspeito de 66 anos estaria escondido na região de Pinheiros. Ele é suspeito de envolvimento com o esquema de fraudes e falsificação de documentos, lavagem de dinheiro, que foi investigado na Operação Pianju. Então, de posse das informações, nós solicitamos o apoio dos policiais militares, serviço de inteligência da Polícia Militar nos auxiliou, e nós conseguimos efetuar diligências e localizá-lo. Ele foi encontrado próximo à casa de familiares, quando ele lavava um veículo, ele não ofereceu resistência à prisão, nós confirmamos os nomes falsos utilizados por ele, os quais estavam direcionados os mandatos de prisão. Então, foi dado cumprimento a todos os mandatos que haviam em aberto, ele, posteriormente, foi encaminhado para a divisão de furto de veículos, e lá ele seguiu os tantos legais.